o sábado mandar um tchê tchê para o amigo alexivaldo sargento de guerra combatente e para todos os combatentes também lá de salvador todos da cip eu agradeço a atenção e o carinho e a confiança de ser chamado aqui pra escassar uma caminha que vai lá pro canal pra escassar uma caminha quem achar interessante essa história se inscreve lá no canal pra escassar uma caminha agradecer aí ao sargento do corpo de bombeiro alexivaldo é isso aí essa pita aqui tem mais ou menos aqui 1 2 3 4 metros e o maior tamanho dela ela chega até os 13 metros aos 13 metros então é a maior do mundo é considerada maior no brasil vou falar uma curiosidade aqui a maior é a sucuri que pode chegar a 10 metros e tem também a jibóia pode chegar a 6 mais ou menos por aí é a segunda maior é a cidade boa no brasil então aqui ela é constritora ela mata por suporcamento para coluna